E seguindo, Rui, chegamos então a outra notícia que você tinha adiantado. Outra notícia do projeto Micro Lançador Brasileiro, né? Onde eu trouxe a descrição, né? Conheço o material que irá compor a estrutura deste foguete lançador, ou seja, a fibra de carbono. O material é esse que justamente foi usado na criação desse motor que eles testaram recentemente, que a gente falou agora no começo da live. A escolha da fibra de carbono para o MLBR representa um avanço significativo, refletindo o compromisso com a inovação e a excelência tecnológica no desenvolvimento de veículos lançadores de satélites. Veja abaixo algumas vantagens da utilização da fibra de carbono. Leveza. Materiais em fibra de carbono são muito mais leves do que metais tradicionais, como aço e o alumínio. Isso é crucial na indústria aeroespacial, onde a redução de peso é essencial para a eficiência do voo e a economia de combustível. Resistência direcional. A principal vantagem da fibra de carbono é a sua resistência direcional. Isso significa que ela pode ser projetada para suportar grandes esforços e tensões em direções específicas, proporcionando uma estrutura robusta e confiável. Durabilidade. A fibra de carbono não só resiste a altas tensões, mas também é resistente à corrosão e à fatiga, o que aumenta a vida útil dos componentes aeroespaciais. Eficiência energética. Menos peso significa menor consumo de combustível, tornando as estruturas mais eficientes e sustentáveis, reduzindo as emissões de CO2 e contribuindo para um futuro mais verde. Ok. Pois é, Rui. Sensacional aí. A escolha é mais que correta, né? Seguiu a tendência, né, Rui? É, a tendência é essa, Duda, certo? Hoje, fibra de carbono não é barata, não é fácil de bobinar um motor, não é, por exemplo, o S50, a Vibrax teve que desenvolver a tecnologia porque ela não conseguiu comprar no mercado lá fora, certo? Foi, sofreu um certo, não vou dizer embargo, mas não conseguiu um fornecedor para... E ela teve que desenvolver o seu sistema de bobinamento praticamente aqui no Brasil. Então, é... Mas é um material hoje muito mais acessível do que há anos, alguns anos atrás. Então, tendo essa possibilidade de usar fibra de carbono, por que não, né, Duda? Sim, exatamente, exatamente. E uma coisa, Duda, que eu queria até depois conversar, procurar um especialista, é porque além da fibra de carbono, existe hoje um... existe um... existe uma matéria-prima, existe um material chamado grafeno, né? Sim. E ele é ainda mais resistente do que a fibra de carbono convencional. Certo? Mas é leve? Mais leve, mais resistente. Assim, é lógico que ainda não se consegue produzir o grafeno em grande escala. Tem diversos... diversos desafios. Então, não deve ser viável economicamente. Não deve ser, mas eu queria saber o estado da arte. Eu já vi o grafeno aí já há um bom tempo, né? Sim. Grafeno pode ser usado em várias áreas, inclusive na parte de microeletrônica, a parte de circuitos, placas lógicas, podem ser feitas com grafeno. Então, existem diversas aplicabilidades para o grafeno, certo? Que eu já venho acompanhando há alguns anos. Mas na área, no setor aeroespacial, particularmente na questão de uso do grafeno como um material estrutural, né? Para envelopes, motores, etc. Eu queria saber como é que está o estado da arte disso, né? Eu acho interessante a gente discutir também. Mas tendo hoje a fibra de carbono muito mais acessível, né? Do que no passado, ainda que ela tenha um custo muito mais elevado do que, por exemplo, outros materiais como aço e alumínio aeronáutico, né? Mas ela tem, por outro lado, a redução do peso, né? Da massa do veículo total, o que torna o veículo mais eficiente, certo? Ou com maior capacidade de carga no final. Isso tudo traz um retorno, né? Existe aí uma possibilidade. A única questão também que ainda persiste é que como não só MLBR, mas alguns veículos são descartáveis, essa fibra de carbono vai ser descartada como? Vai cair no mar? E como ela é tão resistente no mar? Ela vai demorar quantos anos para se decompor? Ela vai ser recuperada? Ela queima na reentrada? Como é a logística reversa, né? Como é o pós-lançamento para esse material? Porque, por exemplo, se for um metal, se for um aço, né? O Elon Musk está usando agora na Starship Super Heavy, está usando aço inoxidável, que é mais resistente à corrosão, etc. Só que é um veículo reutilizável. Mas digamos que caia no mar aquele aço com o tempo, ainda que seja inoxidável, mas ele vai sofrer uma corrosão ainda, que demore muito tempo, mas vai sofrer uma corrosão. Alumínio. O alumínio tem uma certa resistência, né? A corrosão, etc. Demora também um tempo, mas ele no final se desintegra. E a fibra de carbono? Como é isso, né, Duda? Não estou querendo aqui falar do MLBR particularmente, não, mas eu tenho interesse em saber como é que se lida com esses materiais novos, né? Já que eles são resistentes. A gente está vendo aí, ó, a questão no mundo hoje do problema com o plástico, né? Isso que começamos a fazer. Muitos lançadores, muitos estágios, primeiros estágios, que vão ser descartados no mar com fibra de carbono. Com quantos anos vai demorar? Ou o pessoal vai dizer, não, a fibra de carbono, quando o envelope motor cair no mar, ele vai virar pesqueiro, né? Os peixes vão fazer daquilo ali. um local de abrigo, né? Digamos que ainda tenha... Porque, Duda, alguns anos atrás, falando sobre questão de uso de materiais para criar corais artificiais, né, no litoral brasileiro, né, você já usou de tudo, já se usou de tudo. Já usou carros, carcaças, né, chassis de carros antigos, já se usou manilhas, né, essas manilhas de concreto para poder jogar no mar e ali criar um ecossistema, né, onde os peixes pudessem, né, habitar. Então, assim, e como é com a fibra de carbono? Eu gostaria de, depois, Duda, a gente procurar um especialista para falar como é que seria, né, isso daí. Mas parabéns ao MLBR por estar usando essa tecnologia. Minhas preocupações aqui, eu sou um cara que eu... Eu não sou um eco-chato, eu acho que temos que ter preocupação com a ecologia, com a sustentabilidade, mas tem que existir o progresso, a sociedade não pode ficar parada, certo, mas tem que ter progresso, mas ter progresso... Ah, vamos usar fibra de carbono, sim. E como é que vai ser esse descarte dessas fibras de carbono? Vai queimar na entrada? Não queima? Como é isso? É preciso saber, Rui, se esse foguete, essa parte do foguete de baixo, essa parte aqui de baixo, se ela chega ao espaço ou se ele desengata do segundo espaço. Ela vai retornar. Ela vai retornar. Vai retornar. Sim, ela não chega aos 100 km. Não, ela pode até chegar, mas ela não vai ter velocidade de escape. Sim, sim. Porque, não sei, talvez pudesse incluir um paraquedas, não sei. É, tudo isso é custo. Não, tudo é custo, é peso. É peso. Mas vamos lá, Duda, parabéns, né, Duda? Eu acho que o MLBR está no caminho certo, fibra de carbono está acessível, vai proporcionar um grande ganho para o veículo, e é isso aí. Exatamente. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brasil em experiência, ok? Para a gente poder fazer vídeo, estar sempre inovando, como a gente está fazendo aqui. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.